Eu já estou com o doutor Sebastião Maurício Bianco, psiquiatra. Não é fácil, muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, Tamires, conversa lá com o doutor Sebastião de novo e pergunta isso, pergunta aquilo, vai e vai. Mas a agenda do doutor Sebastião, ela é assim, ó. Então pra gente conseguir uma vaguinha, gente, é difícil. E agora, eu falei pra ele, sem script no dia de hoje, né, porque eu vim ao lado resolver um assunto, daí vim aqui conversar com a secretária, assim, olha, ele tem um tempinho agora. Gente, eu falo assim, seu achado, né, graças a Deus. Porque eu gosto muito de conversar com ele e ele se tornou psiquiatra do programa Nossa Casa. Então sempre que nós precisamos de um profissional bom quanto ele, nós procuramos. Porque o Leandro, lá de Chambri, ele, que é o repórter do programa Nossa Casa, hoje o repórter secretário, e ele tem esse problema de ansiedade, então ele quer saber se é ansiedade, pode se causar uma depressão, se os medicamentos que toma, esses medicamentos viciam, se esses medicamentos tiram o sono, se os medicamentos engordam. Então, ele falou que anda de bicicleta, mas ele não consegue andar tanto quanto antes, porque dá dor nas pernas. Então, são essas perguntas, e talvez tem outras, né, Leandro, mas como eu não trouxe a minha agenda, porque não estava preparada pra isso, mas eu vou fazer essas perguntas, daí o dia que o doutor puder me atender de novo, daí nós vamos fazer aquelas outras perguntas que você pediu, tá bom? Eu mando um abraço grande aí pro pessoal de Chambri, pra família Zilioto, que sempre acompanha o programa Nossa Casa, a sua mãe, a dona Maria, também. E todas as pessoas de Chambri que acompanham o programa Nossa Casa, todos os dias, Campo Morão também, né, nós aí que estamos entrando maravilhosamente, bem Campo Morão e Assis, a todos vocês, um meu beijo, um meu abraço, e muito obrigada, e Palotina, a cidade que eu gosto muito. Tudo bem contigo, doutor? Tudo jóia, Tamiris, graças a Deus, tudo certo, bom te ver, fazia tempo que eu não te vi, te vejo só na televisão. Mas eu agradeço, carinho e atenção, principalmente por essa, esse imprevisto aqui, gente, porque a Tamiris está aí, mas eu marquei alguma coisa com ela? Não, não tinha marcado nada. Mas isso é muito bom, doutor, porque como a gente já tem essa amizade de longa data, eu me sinto muito bem e à vontade, sempre que eu preciso de ti, para responder as perguntas do meu povo. Se eu puder ajudar, estou sempre à disposição, é um prazer sempre te atender, receber, e eu acho muito legal, assim, porque não é uma entrevista, né, é uma coisa de bater, é um bate-papo mesmo, eu me sinto batendo um papo com você, e então, por isso que eu acho que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho com você, eu acho legal, acho legal. E eu agradeço, nossa, muito, muito das palavras mesmo, porque assim que a gente trabalha, eu não gosto de trabalhar com script, a não ser quando as pessoas mandam perguntas, daí eu tenho que lembrar de todas. Vamos, o Leandro, essas perguntas que ele faz, a pessoa que é ansiosa, por exemplo, ela pode desencadear uma depressão? É, eu acho, assim, importante a gente diferenciar o que é ansiedade do que é depressão. A ansiedade é um sentimento psíquico, é um sentimento psicológico. A ansiedade vem da nossa infância, das nossos traumas, da maneira como a gente foi criado, da nossa história de vida, dos problemas que a gente passou. E ela é desencadeada, ela acontece do ponto de vista, vamos dizer assim, de causa, ela é muito psicológica. E ela acontece numa região do nosso cérebro, apesar de ela ser psicológica, ela provoca um desequilíbrio numa determinada parte do nosso cérebro, uma bioquímica do cérebro, que se chama sistema límbico. E ela, então, consegue produzir uma alteração no GABA, numa substância, e isso vai, com o tempo, vai causando um desgaste também na serotonina, na noradrenalina, ou seja, então, a ansiedade, quando ela não é bem tratada, ela vai caminhar necessariamente para uma depressão. É um problema que normalmente acontece, é muito frequente, a caminhada da ansiedade para uma depressão. Agora, a ansiedade tem o tratamento ou não? E daí, vamos imaginar, a ansiedade caminhou para uma depressão, o tratamento anterior serve para esse também, ou vai mudando de medicamento? Acho que o grande problema que a gente vive hoje, em todos nós, né? Nós vivemos num mundo que a gente quer resposta rápida. Nós também queremos resposta rápida. Tudo para ontem. Tudo para ontem. Então, o que acontece? Você está ansioso, está tenso, aquela sensação desagradável, porque a ansiedade, ela provoca uma sensação ruim. Eu quero as coisas para ontem, não consigo esperar, não tenho paciência, tudo tem que ser do meu tempo, não do meu jeito, não do tempo e do jeito do outro. Isso vai gerando um conflito, uma angústia. E, então, a ansiedade, ela tem que ser tratada com a psicóloga, fazer um acompanhamento psicológico, você tem que buscar uma ajuda, você tem que trabalhar, tem que fazer mudanças no seu ritmo de vida, questionar. Nós temos, eu brinco assim, que como o meu olhar é para fora, eu não consigo olhar o meu problema, os meus defeitos, eu vejo o defeito do outro. É muito comum você ouvir assim, uma mulher falar assim, ah, mas o meu marido, ele é muito lento, ele é muito parado. A pergunta que eu sempre faço, mas será que você não, que está sendo um pouco acelerada demais? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente também, e ver, porque eu querer que o outro mude, é muito difícil, então é mais fácil eu olhar para dentro de mim e falar assim, o que eu posso mudar? É essa a função da terapia. Então, a ansiedade, então o que acontece hoje no tratamento? Passa-se remédio. Você entendeu? Então, você dá um remedinho, um calmantinho, um antidepressivo e tal, melhora realmente, diminui a ansiedade. Mas você não mudou nada, você não alterou nada. Ou seja, o antidepressivo não causa dependência. Mas, o que que causa dependência? A hora que você tira o remédio, como você continua igual, as angústias continuam igual, os problemas continuam igual, você vai voltar a ter aqueles sintomas desagradáveis de novo. Então, a mudança tem que ser a partir de mim. O que é que eu posso mudar para ter uma vida mais legal, para ser mais feliz, para levar as coisas mais leves, entender que o outro do meu lado é diferente de mim e aceitar essas diferenças. Mudar, mudança de hábitos, mudar tudo. Mudar tudo. Não se apegar a qualquer coisa que acontece, vão se apegar nos medicamentos. Daí, o que que acontece? A pessoa que é muito agitada, toma um calmante, ela fica lightzinha, mas ela fala assim, por isso que vicia. Então, eu faço uma comparação com a insulina do diabético. Então, assim, se um diabético tomar insulina e não fizer uma boa dieta, não vai resolver nada. Então, além dos medicamentos que são importantes, é também importante, tanto no depressivo, quanto no ansioso, que ele também faça mudanças. Porque todos esses efeitos que o Leandro falou, são realmente efeitos quaterais que podem acontecer em mais ou menos grau. Tirar o sono. Tirar o sono não é muito comum. Não. Normalmente, o antidepressivo, ele acaba até dando um pouco mais de sono. Sabe? É um efeito mais sonolência. Ele abre o apetite para algumas pessoas, para outras ele tira o apetite. Porque o antidepressivo, como ele atua no cérebro, ele tem os receptores do sono, do apetite, do sexo, da própria depressão, estão muito próximos uns dos outros. Então, sempre pode ter sintoma de efeito colateral nesses quatro pontos. Então, o antidepressivo, normalmente, ele diminui a libido. Para o homem, ele retarda muito a ejaculação. Enfim, estão sem alguns efeitos colaterais que podem realmente aparecer. Agora, então, os sintomas, no caso de não... Está mais para ansioso, né? O não dormir, significa que o antidepressivo, provavelmente, não está atuando sobre a ansiedade. Existem alguns antidepressivos que podem tirar o sono. O principal deles é a buporpiona. A buporpiona, realmente, ela causa uma... uma... uma insônia muito forte, ela tira muito o apetite. A pessoa fica agitada o tempo todo? A pessoa fica muito agitada, porque ela aumenta a ansiedade. E eu ouço, assim, porque a buporpiona, o pessoal usa muito para emagrecer, para, perdão, para parar de fumar. E as pessoas falam, ah, mas é calmante. Não, a buporpiona não é um antidepressivo ansiolítico. A buporpiona, que é o bup, o zetron, né? É um antidepressivo altamente estimulante, então, que ele tira muito o apetite e deixa muito ansioso, inquieto, não tem parada. Gera muito... um certo mal-estar, né? E depois também, não sei por quê, né, doutor, que as pessoas, as pessoas assim, elas vão dormir, parece que elas levam os problemas todinhos junto para a cama, você vai lá para o quarto, coloca tudo, eles ficam aqui, que já voltam, daí nós vamos por a casa em hora. É, dura assim, né, que a noite você pensa, 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 e não chega a conclusão nenhuma. Não chega a lugar nenhum. Não chega, só gera sofrimento, você não descansa, no dia você acorda cansadão, né? Irritado. Irritado. Você não descansou. Exato. Então, assim, tem que aprender a relaxar e é difícil. Por isso, assim, que é importante, eu sempre, nas minhas receitas, eu sempre recomendo um exercício físico, sabe? Acho que a gente precisa fazer um pouco de exercício, como o Leandro, de um jeito ele gosta de andar de bicicleta e tal. É importante, isso também ajuda um pouco. Mas, assim, só assim, para colocar, assim, um exemplo, o que que causa depressão? O que que causa ansiedade? As causas são meio parecidas nas duas patologias. As pessoas fazem confusão. Fazem confusão. A depressão, o sintoma primordial, é a falta de prazer no dia a dia. Por exemplo, aquela dona de casa que adora arrumar a casa, deixar tudo... Aquilo perde a graça, fica sem graça. A ansiedade é mais aquela agitação, aquela falta de paciência, tem uma característica importante, assim, é uma previsão negativa do futuro. O ansioso está sempre fazendo essa previsão. Ai, eu tenho que correr porque não vai dar tempo de eu chegar. Ai, eu tenho que chegar mais cedo porque não vou perder meu ônibus. Enfim, está sempre... Nada positivo. Tudo negativo. Só negativo. Então, mas isso é ansiedade, não é depressão. E... Então, assim, mas as causas são muito parecidas. tem a ver com a genética. Então, uma família de gente ansiosa, você vai ter mais gente ansiosa. Você vai ter... Os problemas do dia a dia levam a gente a ter depressão ou ansiedade. E o psicológico, que é a maneira como eu reajo a cada situação que a vida me oferece. Então, o depressivo, normalmente, ele reage com tristeza, com desânimo. O ansioso quer resolver uma coisa que não tem solução. Ou ele quer resolver um problema que ainda não aconteceu. Resolver ai, meu filho, está diferente. Sofre por antecipação. Sofre. Muito por antecipação. Então, só que assim, o depressivo, a parte bioquímica, biológica, é mais importante do que a parte psicológica. E a ansiedade é o inverso. é mais importante a parte psicológica do que a parte biológica. Então, o remédio na ansiedade tem menos importância e menos eficácia do que na depressão. Então, na ansiedade é importante o acompanhamento psicológico, é importante assim, questionar o que eu posso fazer, que mudanças, onde que eu estou errando, tentar realmente fazer mudanças que não são fáceis. ele falou que depois que ele começou a fazer o tratamento ele engordou. Então, acho que está naquele processo então, no medicamento, que um se engorda, o outro se emagrece. Provavelmente, sim. Os efeitos colaterais dos antidepressivos, eles são muito intensos, alguns casos, né? Então, ele dá uma sensação de bem-estar. A parte da libido, a parte sexual, ele atrapalha bastante. então, a maioria das pessoas reclama que diminui a libido, diminui a vontade, demora mais para ejacular, demora mais para gozar. Esses são efeitos bem comuns. No sono, ou ele dá sono, ou ele tira o sono. Mas, a grande maioria, ele realmente dá sono. Na parte do apetite, normalmente, ele interfere pouco, mas, normalmente, ele aumenta o apetite. A maioria dos antidepressivos aumenta o apetite. Essas dores no corpo, essa sensação, pode ser um efeito colateral do remédio. E, às vezes, tem que ver se ele não está tomando, de repente, algum calmante, tipo, Rivotril, Diazepam, porque esses realmente dão essa sensação de cansaço, dor no corpo, é bem desagradável mesmo. Derruba. Derruba mesmo. Esse derruba mesmo. Então, tem tudo isso, porque também tem que ver, às vezes, aquele medicamento está tomando, é o medicamento correto, né? Porque, às vezes, eu sempre falo que, eu vou falar o que eu já ouvi muito de doutores, tanto em Cascavel, quando eu entrevistava os médicos, lá os meus amigos, já entrevistei muitos aqui, eles também falam. Não pegue a opinião de um médico sova, pegue de um, de dois, de três, se você faz um tratamento que você fica pior do que estava, alguma coisa não está certa. Então, vamos procurando os doutores aí, porque, como diz um médico amigo meu, o médico, às vezes, também não sabe tudo. Então, tem muitas coisas que a gente tem que rever, cuidar, porque, na verdade, quando a gente faz tratamento, nós temos que nos sentir melhor, não pior. Exatamente. E, assim, uma coisa que eu vejo, tanto da parte do médico, quanto da parte do paciente, é querer uma solução mágica. Sim. Entendeu? Você me dá um remédio que eu saio. Então, assim, não vai acontecer isso, o remédio não é milagroso, o remédio, todo remédio, não existe remédio que não tenha efeitos colaterais, todo remédio tem efeitos colaterais. Então, assim, a gente tem que tomar essa precaução, porque, senão, você fica nessa crença. Por exemplo, é muito frequente chegar alguém aqui no meu consultório e falar, eu perdi meu namorado, ou morreu quem eu amo, e me dá um remédio. Mas como é que eu vou dar um remédio para tirar uma tristeza que é natural? Então, a gente tem que saber, assim, que o ser humano, ele sente tristeza, ele sente raiva, ele se sente triste, em alguns momentos, mais alegre em outros, e que isso é uma coisa natural. Aliás, assim, uma coisa que eu tenho estudado muito, depois que eu queria, se podemos conversar, é sobre a morte. Porque, assim, como as pessoas lidam mal com uma coisa mais natural do mundo, é a morte. E como todos nós lidamos muito mal com a morte, parece, assim, que a gente nunca acredita que nem eu, e nem quem eu amo, vai morrer um dia. Isso gera um sofrimento, quando acontece, porque... Principalmente, as pessoas que já passam por depressão, tem na cabeça delas, não é? É morte. É morte. Então, qualquer dia, nós conversamos sobre isso. Mas, voltando ao Leandro, é assim, eu acho que, é rever a medicação, rever com o colega que está atendendo, se não tem uma outra opção de medicamentos. Infelizmente, o Brasil está passando uma crise muito violenta, então, as opções que a saúde pública nos oferece, em termos de medicamento, são muito pobres, se você não tem muita opção de remédio. Então, eu aconselharia, assim, a conversar com o colega, ver que se não existe uma outra opção, não existe um remédio que possa ajudá-lo, mais do que o que ele está usando, com menos efeitos colaterais, que teria que ser pensado. Também acho. Qual o recadinho que o senhor passa aí, para o pessoal de casa, que está passando por isso? Uma palavra aí, talvez de consolo, de um pouquinho mais de tranquilidade, porque muita gente fica esperando por isso. Olha, a questão da depressão e da ansiedade, são fenômenos, infelizmente, bastante comuns, bastante ligados ao nosso tempo. É nada extraordinário. É, infelizmente, está aumentando o volume de pessoas, até por conta do mundo que nós vivemos, um mundo extremamente competitivo, que cobra resultados a cada instante, a cada momento de cada pessoa. Para que, assim, que aprenda a conversar, que aprenda a lidar sobre isso, não ter vergonha, é uma doença mesmo, precisa de acompanhamento, precisa de tratamento, e que as opções são muitas, muitas, muitas. A depressão, ela é hoje, a terceira, ou a segunda causa, de afastamento do trabalho, no mundo. E, até 2030, ela vai ser a primeira causa, de afastamento do trabalho, do mundo. Ou seja, cada dia mais comum, cada dia mais frequente. nós precisamos enfrentar esse problema, porque é já um problema de saúde pública. E, assim, infelizmente, as pessoas, muitas pessoas mais antigas, têm uma visão muito ruim da depressão. É falta de fé, é falta de coragem, é falta de força. E, não, não é. É depressão, é uma doença, como outra qualquer, e tem que ser cuidada, como outra doença qualquer. Então, tem que tomar remédio. uma coisa que eu acho fundamental, um acompanhamento psicológico. Eu acho que, assim, nós afastamos muito, nós estamos ficando muito presos a remédio. Não, eu tenho que ver que mudanças que eu tenho que fazer. E essa é a função da terapia, me ajudar a me entender, me ajudar a me olhar, a me ver, e ver que mudanças eu posso realizar. Remédio é importante? É. Mas, se eu não fizer a minha parte, eu não vou conseguir sair dessa. E, principalmente agora, pelo que o momento que nós estamos passando, né, o momento político, né, do país, mas político, do desemprego, muita gente com problemas sérios, sérios, infelizmente. E coisas que a gente sabe que não vai ser resolvido da noite para o dia. Com certeza. Então, assim, acho que esse momento que o Brasil está vivendo, esse momento de incerteza, isso já gera, quando você vive um momento de incerteza na tua vida, isso gera ansiedade. Então, assim, você fica ansioso, mas será que vai acontecer amanhã, no mês que vem, será que eu também vou perder meu emprego, será que eu vou conseguir um emprego de volta, se eu perder meu emprego, tal. A depressão é quando eu perco meu emprego, e falo, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Então, eu fico triste, desanimado. Então, acho que nesse momento, a gente, assim, está vivendo um momento de muita, um misto de ansiedade, e depressão, né? É o que eu vejo, assim, até normal, pelo momento que estamos vivendo. Não se desespere, e não se enterre em remédio também. Doutor Sebastião, agradeço carinhosamente, esse carinho que você tem pelo programa, nessa casa, dá um jeitinho, às vezes, de conversar com a gente. Muito obrigada, e que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Muito obrigado, e estou sempre à disposição, sempre que precisar, tá bom? Amém.